O que é que eu fiz no meu jogo? As minhas armas estão aparecendo no meio da minha tela. Como assim? Eu não tô zoando. É tipo, sabe a listinha de armas? Como é que dá reload na interface? Eu faço a mínima ideia. Eu faço a mínima ideia. Caralho, moleque. Fodeu. Eu faço a mínima ideia. Vai V7. Assim que é bom. Não, tem que ter reload. Muito tiro nisso aqui, pelo amor de Deus. V7, eu tô no time do outro lado. Então eu posso te matar. Calma, moleque. Tem que ter um reload. Fala que o cara deu maladinho, cuzão. Moleque, eu não consigo dar reload na interface. Me fodeu, gente. Socorro. No meio da minha mira tem uma arma flutuante. Caralho. Vai pro pau. É pra treinar no modo hard, V7. Não sei, já passei por isso. Fiz muito disso quando eu jogava no CLM. Pior que eu fidei hard. Fidei hard. Eu não consigo mirar, cara. Tem uma arma na minha arma. Caralho. Ai, meu Deus. Isso foi a base dos caras. Você até te errou? Eu tô, velho. Porque não tinha lugar. Quando eu jogava pela INTZ, né? Era eu, o Kogu, o Bit. E o FNX. Matei o FNX. Caralho, velho. Eu tenho uma arma na minha arma. Para de tentar me matar aí. Eu não enxergo. Era eu, o Kogu, o Bit. E o FNX. Isso, matei o leque pela parede. Aí eu jogava. Era da hora, era da hora. Aham, tá bom. Para quem não sabe, eu fui o primeiro jogador de CS 1.56 do Brasil. Muitos não conhecem essa versão. É, que é uma versão desconhecida que... Porra, eu ia matar o maluco na facosa. Aí o vagabundo do meu time maluco, cara. Na moral, tem que ter um jeito de dar relogio na interface. Ai, perdi o spray nele, mano. É, vai, cuzão, morre aí. Cara, tem que ter um jeito de dar relogio na interface, não é possível. Moleque, gameplay, zoado. Cara, é muito zoado. Moleque, é muito zoado jogar com a arma no meio da arma. Eu não tô zoando, é bizarro. Ai, Mercedes do céu. Eu não tô vendo, eu não tô imaginando. Imagina as... Ai, pegando a faca. Pois é, tem disso, né. Então, sabe no canto direito seu que fica a listinha com as armas, tá ligado? Sei, sei, sei. Essa lista tá no meio da minha arma. V7, é porque o Steam já falou pra você que você não tem uma conexão confiável. Você lembra, né, que tava dando problema lá. É isso, V7. Eu acho que o problema é esse. Ô, louco. Sai, maluco. Ai, tomei. Puta que pariu. Caralho, que joguinho ruim. Ruim. Ruim não, V7. Ruim não. Não fala assim dele. Mais respeito. Porra, ainda levei um KS, filha da puta. Mais respeito, V7. Mais respeito com quem criou o cenário que você é na hoje em V7. Aham. Ai, pegou ela na faca de novo. Pegou ela na faca de novo. Pegou ela na faca de novo. 200 tem armas na minha arma. Isso é muito aleatório. Ah, mano. Pegou ela na faca de novo. É porque você é noob, né? Ah lá. Mano, eu to tomando de 12, velho. Caralho. Nossa, mano. Eu tomei 2 kills de 12, uma depois da outra. Eu distribuí bala com a merda da Akai e não matei o maluco. Agora eu matei o maluco. Ah, tomei 2 de novo. Agora que eu to nível 5. Você ta que nível? Você vai com a fotinho do Yoda, né? Ah, eu to nível 4, velho. Você ta com a fotinho do Yoda? Mano, eu tomei duas facadas e eu... Ah, vai se foder, velho. Eu to na M4. Ah lá, mano. Ah, maluco. Aqui. Olha o cara da 12. Ah, mano. Eu não acredito que esse cara matou mais gente de 12, velho. Esse cara não, velho. Nossa, mano. Eu vou mijar na portão desse cara aí. Eu vou atacar uma pedra na cabeça. Matei de Weral, filha da puta. Ah, mano. O cara ta me dominando já, velho. Matei o filha da puta pela parede. Tá ligado o bagulho de dominar, mano? O cara ta me dominando já, velho. Tá ligado. A gente ta jogando TF2, né? É, tipo isso. É pack de skin do TF2, isso aqui. Essa porra dessa arma flutuando na minha tela, eu não duvido. Pô, tá falando nisso, a gente podia gravar um TF2, hein? Podia, hein? Mas eu não sei se vou ter espaço no PC pra baixar o CS, eu tenho. Ah, esse gilete com... Ah, mano. Mano, os caras tão dando 90 de 12 de longe, tá ligado? Porque cê é furo. Vai de acordo com a inteligência da pessoa, então, né? Quanto menos inteligente, maior o dano da 12. Acho que eu vou falar assim, tá ligado? Ih, fudeu. Vai falar paulistano? Ah, V7, mano. Morre, né, mano? Porra. Ainda morri pro tal de pipxile. Filha da puta. É algum boludo? Planta. Nossa, tomei uma só. Obrigado aos boludo que falam planta, planta, baranda, mano. Pior que eu preciso pegar um tirinhozinho de sniper, tá ligado? Mas eu não acho que ninguém... Mas... Uma roxa com essa porra, né? É, né? No scope. Ai, filha da puta. O meu maluco de novo. Caralho. A porra, Tonelo. Eu tava mandando o maluco do seu time. Jogo muito. Vai se fudeu. Cê ainda tá nesse canto que cê tava aí? Nossa senhora, eu tô jogando muito em V7. Cê tinha que estar de volta naquele canto. Tô brilhando. Que bom que cê tá brilhando muito, porque eu não tô, não. Oi! Headshot. Ih, Lec. Agora que eu brilho. Mano, tem um cara da Negev já, maluco. Olha o cara da Negev. Oi, Tonelo. Ah... Cê tá na Negev? Vai se fuder, mano. Negev na casa do caralho, essa porra. Esse cabelo na cabelinho. O que você, moleque, cê não tá entendendo o que aconteceu. Você caiu na minha frente. Eu já tava atirando. Eu só continuei de spray. Olha o cara na faca aqui. Olha o cara querendo pegar na faca. Cê é louco, maluco? Ah, mano, Negev na cabelo na rola. Aqui. Nossa, vai morrer. Vai, 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 vai. Puta. O maluco passou pra pistola já, hein. O maluco do seu time. Para foda, mano. Do céu, vai. Ai, caralho, porra, Tonelo. Calma, cuzão. Filha da puta, na moral. Se eu voltar de arma, eu te bato. Caralho, tem um maluco lagando. Nossa, descontrolizou. Tem um maluco lagando do seu lado. Que eu morri agora. Que eu tava rindo. Que é tipo uma... Ele foi pulando na tela. Ah, mano. Tem um cara que tá escondidaço. Tipo muito. Oi. Ah, V7, mano. Me deu single de Negev. Vai tomar seu tomba. Porra, tu meteu a cara na minha frente, filha da puta. Ai, ai. Que que é isso? Era pistolinha, leque. Mas eu falhei. Você tem qual, V7? Nossa, V7. Quem que eu sei, V7? Eu sou o V7. Não, idiotas. Tá incomplível. Eu tô no 12, cara. Eu tô no 12. Marcos, ó. Parece aquelas... Aquelas... Molecadinhas, tá ligado? Ah, eu sou... Quem é você? Eu sou o V7. Não, eu sou o Power Ranger Verde. Ah, eu não tive mira, velho. Quem é você? Eu sou o Power Ranger Verde. Sempre assim, velho. Eu sou o Power Ranger Verde. Eu sou o Power Ranger Verde. Eu sou o Power Ranger Verde. Ai, filha da puta. Que bom que o maluco me matou no tiro, não na faca. Era eu que tava na lambida ali, cuzão. E você também, filha da puta. Nossa, a neguevizona comendo. Olha o cara da vida faca, cuzão. Quase que me fode. Cê é louco. Ai, filha da puta. Nossa, matei o maluco de uma forma muito aleatória. Ih, tem dois de dourado já, hein. Mano, tá todo mundo nas facas, velho. Olha lá os caras na faca, cuzão. Tem um vida não. Tem um vida não desses caras levados na faca. Mano, tá todo mundo. Tem uns 15 na faca aqui, maluco. Deixa eu matar alguém. Ah, foi do outro lado, foi do outro lado, foi do outro lado, foi do outro lado. Não deixa não, morre não, morre nada. Mandou um strafe aqui agora, que foda. Ah, pelo menos quem ganhou é a criação de Odin, tá ligado? Valhalla que levou a parada. E é isso aí, meus irmãos. Se vocês curtiram o gameplay, deixe aquele seu joinha aí. Foi o gameplay mais rápido que eu já joguei com essa merda no meio da minha tela. Mas lembra também de olhar o canal do Tanelo lá embaixo na descrição. E fica atento aí que vai ter vídeo aqui todo santo dia. Se não é inscrito, clica na porta do botão e depois a gente volta por aí. E aí E aí E aí E aí E aí